Música Vamos lá galera, mais um vídeo aqui no Spider-Man Estamos aqui na DLC Guerras Territoriais Para fazer o troféu Guerras de Gangue Então a gente precisa eliminar os 5 crimes de um distrito E eu estou aqui no distrito de Hell's Kitchen Para a gente detonar esses crimes e fazer o troféu pipocar Bora O Hemerhead quer cativar os outros com execuções públicas Vocês tem que bolar um plano maligno melhor do que... Olha só esses movimentos... Vocês tem que parar de tentar matar todo mundo Valeu Spider-Man, foi por pouco Falei pra minha irmã não namorar aquele lixo O Hemerhead está destruindo as ruas com essa guerra Vamos proceder quando um lado menos pior não é tão melhor assim, hein? Odeio o Hemerhead, odeio mais os caras do Hemerhead Essa aqui é pelo chefe O Hemerhead está destruindo as ruas com a sua fraga O Hemerhead está destruindo as ruas com os caras do Hemerhead No início da semana da semana da semana que o Hemerhead está destruindo as ruas com os caras do Hemerhead O Hammerhead inspira dedicação às tropas, mesmo quando tá fora da jogada. Nunca pensei que fugiria a pena da Magia, mas aqui estamos. Vocês já tentaram conversar sobre o que sentem? Não, não, não. O que é isso? Acho que me eludi pensando que os capangas do Hammerhead sumiriam com o chefe. Os capangas do Hammerhead cercaram a polícia. Tenho que ajudar. Vamos lá, dividir é importante, gente. Vocês poderiam falar com a polícia também. Vamos lá. 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 Ainda bem que cheguei a tempo. Tomara que o informante ajude a polícia. Vamos lá. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma